Quando o Hilário cantava Alta noite no chupal Quando o Hilário cantava Alta noite no chupal Toda a tricana escutava A sua voz de cristal Toda a tricana escutava A sua voz de cristal Tricana na minha vida Ai, quando a noite for amada Tricana na minha vida Ai, se a noite for amada Ai, de levar-te escondida Ai, debaixo da minha capa Ai, o Hilário disse um dia Que ninguém mais será formado O Hilário disse um dia Que ninguém mais será formado Quando o Hilário cantava Ai, deixar de cantar falo Quando o Hilário cantava Ai, deixar de cantar falo Demas be willing Quando o Hilário cantava Eu amo Entra por seu Luas Explore Saunda por Reverend